Vocês estão vendo esses óculos? Um deles você vai chamar de seu. Nesse episódio do Golden Talks, a gente vai falar sobre o iWear, a combinação entre óculos e joias. Quer saber mais? Vem comigo! Você já escolheu o seu novo óculos? Porque segundo o IBGE, 36 milhões de pessoas precisam usar óculos de grau. E eu já faço parte dessa estatística. E o que eu percebi é que os óculos estão cada vez mais alinhados com a tendência da joia. Eles vêm beber na nossa fonte da joalheria, trazendo elementos muito próprios da joia agora nos óculos. Mas quando a gente pensa nos óculos, a gente pensa que a gente vai estar usando ele 24 horas. Então, como eu vou compor o meu óculos com a minha joia? Então, aqui é um óculos de sol, mas também poderia ser feito um óculos de grau com ele. E aí eu poderia estar usando com um colar de pérola, que eu poderia estar trazendo... Ele traz a referência dourada, poderia trazer mais referências douradas na composição do look. Nesse óculos que a gente traz o brilho, né? Que dá uma ênfase no olhar, né? Ressalta o brilho, porque ele está todo contornado de pedras. Eu também teria que pensar, ou eu vou suavizar trazendo uma peça só mais com metal, ou eu posso trazer sim um ear cuff, trabalhar um ear cuff todo de diamante para valorizar mais ainda o brilho que a peça traz. Outra referência importante, gente, os elos, as correntes estão muito fortes na joalheria. E é claro que a ótica já trouxe também. Nesse modelo, olha só que máximo. Esse colar, né? Que segura, né? Para você não perder. Poder ser um apoio para quando você tira o óculos e ele não ficar, não cair. Mas é uma joia. É verdadeiramente uma joia. Mas olha que interessante, ele trouxe os elos rígidos aqui. E o elo está muito presente. Então você pode aqui compor sim com um colar de elos, pulseiras de elos e você vai estar dentro dessa composição. A Bulgari também trouxe, que é um ícone dela, né? Essa borboleta também trouxe num tom forte de personalidade que eu também posso trazer as gemas coloridas, como a rubelita, como o rubi, trazendo para a composição com esse óculos. E não vai ficar super elegante. Então, essa parceria, gente, é uma parceria de sucesso. Óculos e joias. Escolha a combinação e abuse desse glamour que a ótica está trazendo junto com a joalheria. Vocês perceberam que não é só na ótica que a joalheria está em alta, né? Então, nos próximos episódios, a gente vai dar mais dicas de joias fabulosas fabulosas para você compor o seu look. E aí E aí E aí E aí E aí E aí